Fala galera, Izzy aqui, tudo bem? Hoje vai ser mais um vídeo sobre manipulação de imagens aqui no Canva. Bom, eu já fiz o upload aqui da minha imagem e agora eu vou adicionar ela aqui na minha área de trabalho. Bom, então essa é a imagem e aqui como você pode observar tem algumas espinhas no rosto aqui dessa modelo. E a gente vai removê-las usando a manipulação de imagens aqui no Canva. Pra mim acessar essa ferramenta é bem simples, basta eu selecionar a imagem, depois clicar aqui em editar imagem. Agora é só você clicar aqui em confira pra ter acesso ao novo editor de fotos aqui do Canva. A ferramenta que eu vou usar é a borracha mágica. Lembrando que você precisa ser Pro aqui no Canva pra você usar aí essa ferramenta. Eu vou deixar o link aqui embaixo caso você queira ter acesso ao Canva Pro por 30 dias grátis pra você fazer o teste. É só você clicar no link referente aqui na descrição. Então aqui é bem simples, vou clicar aqui na ferramenta, na borracha mágica. E aqui você pode regular o tamanho do seu pincel, vou deixar aqui em 20 mesmo. E pra mim remover as espinhas aqui dessa imagem, basta eu clicar sobre elas e aguardar aqui o processamento da ferramenta. Então olha só que incrível, com apenas alguns cliques eu removi totalmente as espinhas aqui dessa modelo. Então esse aqui é o antes dessa modelo aqui com algumas espinhas e esse é o depois da gente remover as espinhas através da borracha mágica aqui do Canva. Bom, então é isso. Esse é o resultado de antes e depois. Hoje foi uma dica mais rápida, mas espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Conto demais com a sua inscrição, estamos rumo aos 5 mil inscritos. E agradeço demais a você que já é inscrito aqui no canal e que está sempre marcando presença por aqui. Não esquece também de deixar aquele like pra fortalecer o canal. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau.